Super Fantástico Amigo Super Fantástico Amigo O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balanço Superfantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balanço Superfantastico, do balanço mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantastico, do balanço mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balanço Superfantastico, do balanço mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantastico, do balanço mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, do balanço mágico Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balanço Superfantastico, do balanço mágico Eu não sei o que é que eu fiz Eu só sei que o meu nariz Funga, funga Eu fudei, só sou 19 O que não viu nenhum micróbio Funga, funga Também fui no consultório Vi um tal doutor Osório Funga, funga Nunca vi nariz assim Isso é tudo ou dois de fim Funga, funga Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Encontrei Dona Anastácia No caminho da farmácia Funga, funga Tá com cara de alergia Corre lá na drogaria Funga, funga Tá com jeito de ser gripe Já me disse seu Felipe Funga, funga Tô achando que é cupim E falou que eu tô aqui Funga, funga Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Fiz até a cumpultura com o doutor Funga, funga Pra correr pra todo lado Mas não vejo o resultado Funga, funga Seu mundo muito gelado Pergunto o nosso machado Funga, funga Eu já tô descobriado Isso é mesmo resfriado Funga, funga Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz 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 fazer nossa festa brincar na floresta o sino tá santo enquanto o sono não vem eu sou o chapéuzinho você meu galão dança tão bem pelo salão é tão bonita a nossa canção amanhã já vem ping-pong dorme ping-pong ping-pong o sufogado não tem lição vem meu mocinho querido ator preferido na minha estação vou te sonhar vou te sonhar colorido pegando bandido na televisão vamos deixar o cansaço dormir no abraço meu velho amigão não não fique triste zangado se eu viro de lado te jogo no chão ah meu ursinho palhaço seu circo é um pedaço meu coração dança tão bem ping-pong pelo salão ping-pong é tão bonita nossa canção nossa canção banha já vem ping-pong ping-pong o sufogado não tem lição nananana 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 danana nananana 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 meu avô é doce como um caramelo meu avô é fofo como um algodão meu avô tem muitas coisas De um castelo De mentirinha, mas é um fruta castelão Meu amor conta piadas engraçadas Meu amor tem figurinhas de montão Muita graça, muito risco Meu amor sabe brincar É tão lindo o seu sorriso E é meu amor Amozinho, amozinho, amozinho Dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho, meu amor Papozinho, amozinho, amozinho Dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho, por favor Meu amor tem uma estátua voadora Meu avô tem um esterro de vulcão Meu avô conta fumaça com tesoura E de ninho meu avô é campeão Meu avô tem dois anéis lá de Saturno Meu avô tem plantação de macarrão Muita graça, muito risco E eu vou sempre brincar É tão lindo o seu sorriso E é meu avô Amozinho, amozinho, amozinho Dá um beijo, dá um beijo Papozinho, um beijinho Papozinho Me dá um beijo,apozinho Papozinho, papozinho Papozinho, dá um beijo A meu avô tem um beijo, meu amor Rapozinho, rapozinho, rapozinho Dá um beijo, dá um beijo, bobozinho Um beijinho, por favor Linda como o céu e tão profunda como o mar Move até montanhas, não tem cor, não tem idade Quem é que não sabe do que eu quero falar? É da amizade, é da amizade Tamo sempre juntos, não importa o lugar Nesse nosso mundo sem fronteiras pra cruzar Vamos repartindo esse amor que faz viver você e eu Eu e você Você e eu Você e eu Eu e você Eu e você Amigos pra valer você e eu Você e eu Eu e você Amigos pra valer você e eu Você e eu Coração Eu e você Uma emoção Amigos pra valer você e eu Você e eu Uma canção Eu e você Um abração, amigos pra valer você e eu Corre como um rio que sabe onde fica o mar Clara como a luz e certa como a verdade Quem aqui não sabe do que eu quero falar é da amizade Ela não tem pressa nem tem hora pra chegar Até mesmo os bichos e as flores vão te dar É só repetir esse amor que faz viver você e eu Eu e você Você e eu Você e eu Amigos pra valer você e eu Você e eu Você e eu Eu e você Eu e você Amigos pra valer você e eu Você e eu Coração Eu e você Uma emoção Amigos pra valer você e eu Você e eu Uma canção Eu e você Um abração Amigos pra valer você e eu 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 O seu Felipe é um dorminhoco e sabidão O seu Felipe acertou na profissão Ele é vigia de uma loja de colchões E sempre dorme dando sopa pros ladrões De manhãzinha dá se líquido o patrão O seu Felipe esticadinho no coração E é tão gozado quando junta o pessoal E volta a delicado estando no corão Acorda Acorda Seu dorminhoco tá na hora de acordar Acorda Preguiçoso você tem que levantar Pega todo mundo no colchão Jogue esse fogado lá no chão Acorda Seu dorminhoco preguiçoso empolgadão Ai gente, vamos jogar ele no chão Vamos jogar ele no chão E você tem que ser um dos bichos Que lá Pra doer de lá É tão bonito Ver tantos sonhos tão diferentes Tão contentes, vivendo juntos, aqui na escola e tão contentes. Já vem felizes lá no ônibus, nariz no vidro olhando o câncer e tudo. Criando um mundo feito mágico, cantando a terra de carapólicos, vivendo juntos. Juntos, um dia entre nós, parece muito mais que um dia. Juntos, a tia pra nós, é muito boa companhia. Eu quero assim, crianças sempre perto de mim. Juntos, um dia pra nós, parece feito de alegria. Juntos, qualquer situação, é boa pra uma cantoria. Eu quero assim, crianças sempre perto de mim. Juntos, um dia pra uma temposuída. Cada segundo, pode ser grande e de repente Segunda-feira é como o sábado O nosso mundo é mesmo, mas igual Juntos, um dia entre nós Parece muito mais que um dia Juntos, um dia pra nós É muito boa companhia Eu quero assim Crianças sempre perto de mim Juntos, um dia pra nós Parece feito de alegria Juntos, qualquer situação É boa pra uma cantoria E eu quero assim Crianças sempre perto de mim Segunda-feira é como o sábado E o nosso mundo é mesmo, mas igual Juntos, um dia entre nós Parece muito mais que um dia Juntos, um dia pra nós Parece feito de alegria Juntos, qualquer situação É boa pra uma cantoria Eu quero assim Crianças sempre perto de mim Juntos, um dia pra nós Parece que um dia pra nós Não, 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 não Não sei o que acontece Quase que eu falei Parece na boca Quando eu vejo aquela menina Parece que ela fica louca E tretreme que nem gelatina Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da enquire Seto na heavy notes Pá, 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 quase que eu falei Mas cá, cá, pó, como evitar Não, não, sei o que acontece comigo Quã, quã, quando eu vejo aquele gatinho Quero falar, mas não consigo E ele pensa que é errado sozinho Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Na hora de falar Quapa, quapa, quase que eu falei Mas tá com o povo evitado Na hora de falar Quapa, quapa, quase que eu falei Mas tá com o povo evitado Na hora de falar Quapa, quapa, quase que eu falei Mas tá com o povo evitado Na hora de falar Quapa, quapa, quase que eu falei Mas tá com o povo evitado Quapa, 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 quase que eu falei Amigo, companheiro de colégio Hoje eu canto de alegria Por de novo te encontrar Nas férias eu brincava todo dia Mas o mundo que eu queria Era mesmo estar aqui Uma pipa no céu todo azul É tão linda de se ver E brincar de boneca pra mim Fez meu tempo não correr Mas a escola é a luz que domina No caminho da gente No caminho da gente E é por isso amiguinho 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 Que hoje eu estou contente Amigo, companheiro de colégio Hoje eu estou contente Hoje eu estou contente Hoje eu canto de alegria Banheiro de colégio Hoje eu estou contente Hoje eu estou contente Mãe Mãe, o tunico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o tunico me bateu Mãe, o tunico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu? Mãe, o tunico me bateu Roubou meu saco de pipoca O pirulito de colé E depois ainda por cima, mamãe Deu uma pisada no meu pé Ai, ai, ai Tunico, eu quero um saco Sabe o como a brincar com você? Eu saco, eu foda Mãe, sabe o que me aconteceu? Mãe, o tunico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu? Mãe, o tunico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu? Mãe, o tunico me bateu Mãe, o tunico me bateu Mãe, o tunico me bateu Mãe, o tunico me bateu